Escreve-se que não vale nada, Luísa. Porto de casa da China. A vovó vai tirar o óculos. E quem que vai mandar beijo agora? Manda beijo. Manda beijo. Tá bom, meu papai. Manda beijo. Manda beijo. Beijo, beijo, beijo. Ai, que lindo! Cadê a língua do Nicolas? Cadê a língua? Ai, que língua bonita! Cadê a língua? Á да, moço, das, Whatever. Ir, cortex. Tentinha só. Tentinha. 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 Obrigado.